Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no povoado São Miguel, né? Isso, rapaziada, nós vamos mostrar para vocês hoje o terceiro São Miguel... O terceiro São Miguel, não, o terceiro cemitério, rapaz. Endoidei agora, né, rapaz? Na série do cemitério, nós vamos mostrar hoje o terceiro cemitério aqui que fica no povoado São Miguel. Isso, rapaz, estou procurando uma posição boa aqui. Isso, vamos aqui, né, rapaziada? Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo Nacionais Importados, tudo de importado de primeira qualidade, pelo melhor preço da cidade, né? Lembrando também que temos o apoio de Roberto da Verdura, vendendo verdura de primeira qualidade pelo melhor preço da cidade. Nosso amigo Roberto anda com a galinha altazinha no meio da rua, vendendo aí suas verduras, suas frutas e o preço é bem legal, né? Lembrando também que temos o apoio da comercial Sede São João, que fica localizada, sabe na onde, gente? Ali na galeria do 12 Tênis Clube de Propriar, né? E temos o apoio também da Merceria do Osvaldo. Merceria do Osvaldo fica localizada lá no Residencial Bela Vista, com uma grande promoção de bujão. Bujão a R$ 99,00. Aquele cavão de churrasco R$ 4,99 e água mineral de 20 litros por R$ 4,99. Essas e outras ofertas você só encontra lá na Merceria do Osvaldo. É, rapaz, a novidade do condomínio. É mole? Isso, meu amigo Osvaldo. Forte abraço, né? E também lembrando que temos o apoio de Exo Equipamento para Panificação. O nosso amigo vendedor Cícero dos Santos, lá no Pará, né? Lá no Pará, gente. Você liga para ele pelo telefone 919-9916-6351 ou 8144-6560, né? Entre em contato com ele e tire suas dúvidas, né? E ele vende mais o que, Jota? Vende materiais para panificação, como assadeira, bandeja, né? Cilindro, né? Forno, né? Tudo para sua panificação. É só procurar o nosso amigo Jipe, que ele vem... Jipe? Sim, traz ele para sua casa. É, mas é o apelido dele, né? É o apelido, né? É. Jipe é de impropriar. De impropriar. Mas está lá no Pará. No Pará. Vendendo esses produtos de panificação. Produtos de panificação. Isso. O cilindro, o forno, a bandeja. Isso. A assadeira, tudo. Você pensar, o armário é com ele mesmo. E o telefone dele é esse aqui. 919-9916-6351 ou 8144-6560, né? Isso, gente. E lembrando que temos o apoio de Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, né? Também. Luciano Santos Silva, Adriano Soares, Fátima Santos e nosso amigo Francisco Santos. Carlos, José Carlos da Sapataria, José Carlos Santos Lima lá na instância. E também Marcelo lá em Aracaju, Rivaldo, José Cisse e Maria Alves lá em São Paulo. E também Germano e Helena lá em Pernambuco. E ele também, Carlos Barbosa, o homem da Mulida do Cachorro. E nosso amigo Dantas lá em São Paulo, né? Dantas vai vir apropriar, viu, Jota? Se preparem, né? E também, nossa amiga Edivan e Antônio Barbosa e Antônio Santos, né? E, rapaz, esses e os grandes amigos. Nosso amigo Martiliano também, que não vamos esquecer dele, que ele é aqui de São Miguel. Nós vamos mostrar aqui o terceiro cemitério, né? Gente, pode estar tranquilo que a gente não vai, né? Não vai... É, não vamos mostrar nada de que vai atingir mais de ninguém, né? Vamos mostrar lá o terceiro cemitério que nós estamos na série, né? A gente já mostrou o cemitério municipal de Propiar, né? E nós estamos agora no terceiro. É isso aí, Jota. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite e madrugada, né? Isso. Estamos aqui hoje no povoado São Miguel, né? Já fizemos um vídeo, agora vamos fazer um vídeo do cemitério. Quando a gente for, vai fazer um vídeo de rua daqui a pouco. Isso. Para aproveitar, né? É verdade. São Miguel, né? É isso mesmo. E hoje vamos mostrar aqui o terceiro cemitério municipal, né? Onde o delegado que tem mais poder do que o juiz, o promotor, tudo o que você pensar. O delegado? Quem é o delegado? O delegado sabe quem é, o Corveira. Isso aí solta e não prende mais, né? E o juiz solta, prende, o promotor solta, prende, o delegado da cidade prende. Vem advogado, solta, né? Vem advogado, solta, a polícia prende tudo, mas isso aí é um delegado macho. Ele prende tudo. Ele prende juiz, promotor, advogado, tudo. Que é o único delegado que tem isso aí mesmo. E depois ele vai preso também. Depois ele vai preso também. Ninguém solta ele. Ninguém solta ele, mas ele já aprendeu muitos, né? Que é o... Corveiro. Corveiro. O delegado de Panana é o Corveiro. O Corveiro, né, gente? Tem isso aí, viu? Pra vocês não entender mal. Dessa rua aqui, moço, o nome dela? O nome da rua? O nome dessa rua aqui? Rua C. Rua C? Rua C. Aqui é o conjunto? Conjunto São Miguel. Rua C. Conjunto São Miguel. E nós vamos mostrar aqui o cemitério comunitário de São Miguel. Vamos lá, vamos lá, né, Jota? Vamos lá. Isso aí, rapaziada. Vamos aqui mostrar. Pode estar despreocupado que... Aqui é bom, hein? Eu nunca vi uma calçada que nem essa aqui. É a primeira. Não? Não, Jota? Não é? É uma bancada poxa, né? O cara se assenta aqui, né? E tem calçada... Se deita. Vamos aí, amigo. Se deita também. Se deita aqui tudo, tá vendo? Calçada muito difícil os caras ver, né? Gente, esse é o delegado, viu? Ei, rapaz. Olha o campo ali. A gente encerrou o vídeo, né? Vamos andando devagarzinho com a nossa câmara. Cemitério comunitário de São Miguel, né? Nós vamos mostrar hoje na nossa série. Então, pessoal, comente aí embaixo aí. Comente aí. Nos ajude. Seja membro do nosso canal, né? Martiliano, rapaz. Seja membro aí da gente, rapaz. Vai lá no piquezinho todo dia cinco, né? Manda lá uma coisinha para ajudar a gente na gasolina, né, Jota? O muro dele é que está baixo. O muro, né, rapaz? É. Ele tem dois metros de altura. É. Baixo, né? Legal, né, rapaz? Vamos entrar, né? Os pessoal do centro urbano, né? Quando entra no cemitério, eles pedem licença. E é? É. Não sei a religião deles, né? É. Vamos deixar isso para lá, né, Jota? Para não ter complicação. É. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fechar aqui. Vamos mostrar, gente. Estão mostrando por cima agora, né? Vamos mostrando por cima aqui. Nós estamos aqui no cemitério. Cemitério principal, né? É. Comunitário de São Miguel, né? Mostrando aqui. Olha aqui, rapaziada. Onde a gente está aqui. Olha. Mostrando aqui de cima para vocês, olha. Né? Está vendo aqui? Sim. Eu não vou mostrar, não, Jota. Você faz só falar, viu? É. Isso, pode falar aí. Vamos mostrar essa aqui por cima. É, mostrando aqui por cima. Estão mostrando aqui por cima, rapaziada. Está vendo aqui, pessoal? Sim. Me ajude a comentar com bem. Sim. Aqui acaba o orgulho. Certo. Aqui você está mostrando só aqui, né? Sim, só aqui. Aqui acaba o orgulho. Hum. Acaba o preconceito. Acaba tudo. Onde você vem assim, se cria assim, vive assim e quando vai, vai assim. Nem a roupa fica. Só o resto. Tudo fica para a família. Tudo fica, né? Isso. Não adianta você ter prédio, apartamento, muitas coisas. Só serve o quê? Só serve de confusão, né? Isso. É verdade. É, porque sempre vai ficando um pouquinho para um, um pouquinho para outro. E aqui, pessoal, acaba tudo. O seu orgulho e preconceito que vocês têm, né? Isso. É, porque tem muita gente que tem preconceito com isso. Agora aqui acaba tudo. Isso. Aqui é onde você fica para sempre. E se você for uma pessoa boa, muitos dão valor. E se não for tão bem, né? Isso, é verdade. É isso mesmo, né? Diz. Eu entrego na mão de Deus, né? É verdade. Então, Deus está com um compromisso muito grande, né? Aqui na terra, né, Jota? Senhor, se o senhor vim aqui para a terra, o senhor está devendo muito, né? Verdade, Jota. É, porque só o que está, só o que está enricando aqui é o Pedro e o José, porque tem mercaria do José, mercadinho do José, mercadinho do Pedro, plantificação do Pedro. Olha, eles estão, ué. Rico, né? São Antônio, né? E quando vier para aqui também? Acaba tudo isso. Não leva nada. Não leva nada. Fica tudo, né, Jota? É. Quero dizer que esse cemitério, ele foi dividido em três partes, né? Três partes. Isso. Olha aqui, gente. Estão mostrando aqui por cima, né? Para não ter... Cemitério Municipal de São Miguel. É. Comunitário, né, Jota? Comunitário de São Miguel. É o terceiro cemitério que nós temos em própria A, né? É verdade. Nós estamos andando com a câmara alta aqui, gente, para não focar... Para não focar o nome de ninguém, né? É verdade, né? Isso, né? Para não focar o nome de ninguém aqui, para a família não ficar com raiva da gente, né? Mas apesar que a gente teve permissão, né? É, teve permissão. Nós tivemos permissão aqui do... É verdade. Do corveiro, né? Aqui era uma parte. Certo. Olha o bicho lá, tá vendo? É, a divisória lá na frente, tá vendo? Aqui. Isso, olha. Divisória aqui. Aqui já era uma parte. Já era um cemitério, né? Que foi ampliado a maia. Pequeno, né? É. Puxaram mais para cá. Puxaram mais, é verdade. Por aqui. Isso. Na verdade. Vamos andando. Vamos andando lá. Aqui devagarzinho. Isso. E vocês estão vendo aqui. Rapaziada, comente aí, né? É, verdade. Nós estamos aqui com a câmera em alto, para não focar o nome de ninguém, né? Aí compraram mais um pedaço. Certo. O município, né? O município, né? Ou comprou, ou a terra do pertencia ao município. Se o governo estivesse aqui, eu queria saber, assim, que ano tinha esse cemitério aqui, que eu não sei, né? Se você é de São Miguel, um marteliano, né? É. Se for de São Miguel, comente. Se esse cemitério, que gestão foi? Se foi na gestão de Antônio Guimarães de Brito, na gestão de Pedro Chávez, Adelio Luiz Chávez, ninguém sabe. É, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? O Corveiro não quis falar, não foi, Jota? É, o Corveiro não quis falar. Ele só deu a permissão, mas não quis vir até aqui. Aqui é a outra divisão. A divisória aqui, a gente vai mostrar. Era daqui para trás. Tá vendo? Aqui, olha. Daqui para trás. Olha aqui o muro aí. Aí cromparam mais um pedaço. Isso, olha. E aqui, olha. Olha o muro aqui. A divisória, né? Divisória. Aí ele cresceu já aqui para trás, né, Jota? Já aqui para trás. É, tá vendo? Isso. Já cresceu mais um pouco, né? Já cresceu mais um pouco, né? É verdade. Né? E aqui é a capela. A capela ali, vocês estão vendo ali a capela, né? A capelinha do hospital. Não, do hospital não, rapaz. Do cemitério, né? Cemitério. Ô, rapaz, que é isso? Eu estou com medo, Jota, ele está no cemitério. Tem um medo danado. É, né? Então, rapaziada, é o seguinte. Comente aí, né? Onde você... Aqui é o outro ladozinho da capela. É o outro ladozinho da capela. Olha, tem casa aqui no fundo também, hein? Tem casa aí também, né? Tem rua, né? Tem casa aqui no fundo de lá, né? Isso, Jota, né? Tá vendo? Isso. Povoado São Miguel. Cemitério comunitário aqui do povoado São Miguel, onde a gente está hoje fazendo esse vídeo. É, aqui para mostrar vocês na série do cemitério, né, Jota? É verdade, né? Então, vamos mostrar o cemitério, gente. Nada de mais, né? Nós não mostramos as igrejas, né? Mostramos as igrejas, né? Mas também mostrar o cemitério, né? O lugar que todos nós vamos, né? Nossos orgulhos acabam aqui, gente, né? É. O orgulho, o preconceito. É, tudo, tudo. Aí depois fica a briga da família, né? A herança é antecipada que no final ela não é abençoada. É antecipada quando a pessoa está viva, o pai e a mãe, né? Aqui você vê a divisão aqui. A divisão aqui do muro, olha. Tá vendo aí, rapaziada? É verdade. Tá vendo aí? Outra divisão para cá que vocês estão vendo. Outra divisão aqui. Aqui não pega nada. Não pega nada. A divisão, gente. Estão vendo aí o cemitério aqui, comunitário de São Miguel, né? É verdade. Vocês estão vendo aí, tá vendo? Ele dividiu em três partes. É. Porque ele era pequeno, né? Era pequeno, né, Jota? É pequeno o cemitério que vocês viram. É. Daqui para lá nós vamos, nós vamos que estamos de costa aqui, não sai nome, né? Nós vamos mostrando aqui, é. Tá vendo? Não tem nome aqui, né? Só é onde não tem nome, né? É. Não tem nome aqui, né? Nós vem de frente porque a frente pega os nomes. Mas assim, de lado, assim, de costa, não pega os nomes, né? Não pega nome mesmo. Então nós estamos aqui no cemitério comunitário de São Miguel, né, Jota? São Miguel, é verdade, né? Não é isso? Aqui ainda existe o sepultamento em areia, né? Em areia, que o verdadeiro é esse aqui, né, Jota? O verdadeiro é esse. É. O verdadeiro é esse. Não tem nome, por isso que a gente está mostrando. O verdadeiro é esse aqui, no chão. A gente viemos do pó e do pó a gente volta de novo, né? Isso. A gente não vê de dentro de uma catatumba, né, Jota, assim? Aqui só está mostrando as costas aqui, né, Jota? É, só está mostrando as costas aqui. O certo é isso aí, que dissolve. E em uma catatumba dessa é dois, três anos, né? É. Porque a pessoa toma muito remédio. Isso, é verdade, Jota. Isso aqui deve ser o cruzeiro, né? É o cruzeiro aqui, né? É. Cruzeiro, o pessoal, dia de defunto, acende as velas no dia dois de... O que significa o cruzeiro? Você que é católico aí, é para quê? É o cruzeiro que a pessoa vem, tem a lembrança, onde acha que tem as penitências, essas coisas, e assim é no cruzeiro, na Santa Cruz, né, Jota? Ah, Santa Cruz, né? É. É para acender a vela, né? É para acender a vela. Às vezes o pessoal bota assim, aí, às vezes, ficando no cemitério grande assim, aí, já aquelas coisas são vendidas, aí o pessoal vem acender a vela aqui, no pé da Santa Cruz, né? Teve um lugar que a gente foi ali na povoada do Mata Grande, né? Que tem um lugar lá que é só de acender vela, você viu lá? Vi, vi, verdade, aí. É aquela igreja lá, né? É, é. Que tem lá, né? Isso. Então aqui, pessoal, nós estamos aqui, que está aqui de porta agora, né? É. Povoada do... São Miguel, o cemitério comunitário de São Miguel, né? O terceiro cemitério de própria, nós estamos aqui. Eu acho que ele tem mais ou menos uns 30, 50 metros dele. Organizadozinho, limpinho, né, Jota? Organizado aqui, sim. Isso, bem organizado, limpinho, né? É que nem eu digo, pessoal, o pessoal, às vezes, tem, 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 tem tanto orgulho, né? Que aqui não tem foto nada. É, não tem foto, é. Tem, 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 tem tanto orgulho, né? É, é um preconceito com o outro, porque o cara é preto, porque o cara é branco. Aqui vem tudo, vem o branco, vem o preto, vem o amarelo. Vem o milionário. Milionário, vem o cachaceiro. Vem tudo. Vem o macumbeiro, vem o feiticeiro, vem todo mundo. É, vem todo mundo. Não deixa nada, até o padre vem, né? É, até o padre vem pra aqui também. É verdade. Não é verdade? É pra todo mundo aqui. Padre, pastor, eu, você, milionário, rico, pobre, vem todo mundo aqui. Nós aqui na terra tem que fazer o quê? As boas obras. As boas obras, isso, João. As boas obras, né? Não querer mal o próximo, nada, né? Isso, é verdade. É isso mesmo, né? É. Porque aqui acaba todo orgulho. É. Debaixo aqui. E ninguém sabe depois que a gente morre o que vai acontecer com a gente. Só Deus é quem sabe, né? E naquela música, a multidão irá para o cemitério, né? Chega lá, só fica você. Todos vêm embora. De lá pra cá, de lá do cemitério que você entrar aqui, você segue a sua vida só. É. Você lá não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, né? Eu não sei contar a história do outro mundo, que ninguém nunca viu o contrário. Ninguém nunca vem. O criador fez um negócio bem feito, né? É. Você não pega uma pedra, não joga dentro d'água. É. Ela volta. Não. É igualmente isso aí. É. Mas lá se você mergulhar e ainda for lá, ainda pega ela, né? Oi? E aqui não. Se você sacudir a pedra e mergulhar, ainda vai lá e pega ela. E aqui? E numa, pega ainda ela? Não, mas se você é um mergulhador, você vai lá no fundo e pega. E aqui? Não, eu quero dizer assim, que você joga ela, ela só vem se você pegar. É, só vem se pegar, se não pegar não vem. É, é igualmente o teu. Você é enterrado, não volta mais. É verdade, Jota. Só desenterra pra tirar o Jota, né? Pessoal, comente aí. Comente aí, nosso vídeo, nos ajude aí no nosso Pix, né? Nós estamos mostrando. Ó, gente, estamos de costas aqui. Mostrando aqui, né? Isso, vamos lá. Aqui fica o bonito, o feio, o charmoso, o dançarino, o famoso, cantou tudo. Aqui fica o Afrani, fica o Jota, fica todo mundo, todo mundo. É verdade. É um pequeno história que diz que o cara, quando morreu, a mão dele não combinou. Ficou fora, hein? E foi? Foi. Tá, fica. Tá entendendo? É. Quero saber, eu não vou explicar não. Eu sei o que é, sabe? Sim. Ele vinha no caixão com a mão do lado de fora, assim, é. Sim. Quero que você faça o comentário, o que significa porque a mão dele ficou fora. Ah. aberta, ó. Então comenta aí, gente. Comenta aí. Comenta aí embaixo, pessoal. Comenta aí embaixo. Comenta. O que tá faltando é comentar. Isso. Ele ia no enteo, pelejado pra botar a mão dele e fazer assim. Fazia assim a mão dele. Depois de morta, assim, ele fechou, fez uma caverna no cachorro e ficou aqui de mão aberta. Vamos ver, vamos ver se nosso amigo Noca ou Lula sabe comentar isso aí. Sabe comentar, né? Lula, Noca. Então, o rapaz de São Miguel, como é o nome dele? É, nosso amigo Martiliano, né? Martiliano. É isso aí, rapaziada. A gente vamos continuar aqui porque a nossa GoPro, ela travou. Todo mundo sabe que a GoPro tem esse grande defeito. Quando a gente tá gravando no sol, ela dispara. É um defeito de fábrica, né? Que todo mundo fala isso. Então, agora a gente vamos continuar com os comentários do Jota. Vamos ver. É verdade. O homem pode ser famoso o ano inteiro, né? Tem muitas mulheres e dinheiro, né? Mas quando morrer, nada pode levar, né? A multidão leva você ao cemitério, né? Chega lá, você fica, o pessoal vem embora. Vai muito, quase mil, mas só fica um. E de lá pra frente, você segue o destino. É com você e o divino, né? É verdade. Então, isso aqui não acaba orgulho, acaba tudo. Está entendendo? Isso. Preconceito, o feio, o bonito, o bonito, o feio. Tudo aqui, pessoal, né? Então, faça o seu comentário que não deixe. O que significa isso aqui, né? Não é porque Jesus morreu na cruz, não, né? Mas ele tem um significado, isso aqui. Porque bota na cova, jazito, perpétuo. O que significa isso aqui. Porque eu estava observando aqui, aqui não tem esse nome não, sabe? Mas quando nós fomos lá no outro, você vai ver. Jazito, perpétuo. Você sabe me dizer o que significa isso aí? Sei não, Jota. Comente aí, pessoal, né? Vou fazer só o último comentário. Perpétuo. Perpétuo é o que para a justiça? Prisão? Sim, é uma prisão que... Ah. É isso aí, você sabe o que é, né? Prisão perpétuo é o que é. Prisão perpétuo. Pronto. Agora tem aquela frase, jazito perpétuo. Perpétuo eu já expliquei o que é, né? Pronto. Então, bora por aqui. Então, pessoal, comente. Comente, né? É... Na pequena série da gente do cemitério, né? De expropriar. E a gente já mostrou as igrejas de expropriar, né? É verdade. E agora tem que mostrar os cemitérios também. Nós estamos mostrando, né? Com todo o respeito, né, Jota? É verdade. Com todo o respeito, né? A gente não desfaz do local que a gente está. Limpeza. E agradecer ao pessoal que permite a gente fazer o vídeo, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Eu já fiz uma série aqui. Fui mais no cemitério. Fá está fazendo outro paroquial. E vai fazer uma semana só de cemitério, né? Se nós pensassem muito bem, a gente poderia fazer até no dia do sinal, né? Mas como está um pouco longe, né? É verdade, é. Já fiz essa série já, né? É. E agora falta só o cemitério paroquial. Pedir permissão ao padre Clebson, né? Mas vamos ver se ele é permitido, né? É permitido, né? E a gente explica como é que é o vídeo. É, eu estou contajado, pariu. Pai de gente boa, hein? É, gente boa. É verdade, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? Deus abençoe a todos. Pessoal, mais uma vez, né, Jota? Comenta aquilo que eu falei dentro do cemitério. Se é verdade ou é mentira. Nesse final, que cabe todo orgulho aqui, ó. Depois que vem aquela ruma que entra aqui, aquele choro, tem lugar que ninguém chora, não. Faz festa, né? Não é? É, é verdade. É isso mesmo. É verdade, porque Deus descansa aquela alma. É verdade. É verdade. Você já pensou que a pessoa está em cima de uma cama, Jota? É verdade. Entubado, né? É. Sofrendo, com frida nas costas. Aquele negócio todo é melhor Deus levar. Que nem nossa mãe. Pronto, um exemplo de nossa mãe, né? Nossa mãe faleceu. Vou falar, gente. Vou falar que é minha mãe. Faleceu com câncer no seio, né? Que aquela coisa triste, aquele sapão no peito dela assim, que ela me mostrou. Aquele sofrimento, né? Foi para esse Paracaju. E quando ela arranca aquilo ali, é pior. É que nem um formigueiro. O formigueiro está lá quietinho. Quando você futuque ele com a vara, formigueiro, a formiga aumenta, né? Eu lembro que ela estava na cama, ela disse assim, Aninho, você se operou, que eu me operei também em 2003. Sim. Quando ela morreu, estava nessa rua. Você se operou e está bom. E eu não estou bom, não. Eu acho que eu vou partir. Ela disse a minha assim na cama. Foi. Você está bom, graças a Deus, mas... E a médica avisou a mim e a pai. Tem plano funeral? Não, façam plano, porque ela só vai ter de vida três meses. E foi o tempo. Quando eu fiz o plano, pouco tempo ela se foi. Nesse dia, ela pediu a Dona Sueli Barbosa para comer muito à noite. Você ali me faça um prato bom aí para eu comer. Aí, a Sueli preparou um prato e tudo. Eita, azul leite, está danado para comer hoje. Não foi outro dia. Eu estava trabalhando lá no banco, aí o pai chegou. Olha, sua mãe Deus já levou. E agora? Diga agora, vamos levar para o cemitério. E Deus recebeu ela lá nos bons braços. Deixei o trabalho, vim, peguei a folga, né? Nem folga eu quis. Eu disse, não. Vou gozar, vou gozar folga de... Porque morreu, não. Vou continuar trabalhando para distrair minha mente. Né? É, que nem, como é? Que nem ela, né? Porque minha mãe, mais uma pessoa boa, ela ajudava muito. É, a nossa mãe era. Gostava de ajudar o próximo. Às vezes, a coitada, quando era na Semana Santa, ficava aqui na porta. Não, mas não via uma filhada, trazia o menos sabonete para ela. Nem um coco. Nem um coco, nem mesmo. É. Agora ela mesmo. Ela me ajudou muito. Isso. Ajudou a gente, né, Jota? É. Me encasei de novo. Meu pai gostava de botar aquele material lá dentro do balde. Ela nem tem o que lá. Deixa eu ver devagar. Ela pega uma farinha de milho. Mãe é mãe. É. E todo mundo sabe. Eu não quero explicar, né? É, é verdade. É isso mesmo, é verdade, né? O pai não é que nem a mãe. É, A mãe, o filho pode estar errado do jeito que for, mas a mãe sempre defende. É verdade, é. Não é isso? A gente já é um pouco carraço, né? Eu falo a gente que eu sei tudo, né? É. Não é verdade? Eu também sou assim. Eu não vou apoiar se o filho meu faz coisa errada, eu não vou apoiar, mas a mãe sempre apoia. Apoia. É verdade. É isso? Eu conheço uma mãe que o filho foi preso por um negócio, ela ficou no lugar do filho. Ela disse a mim. E foi, né? Olha. Com a minha mãe. Então, gente. Eu mesmo falo a verdade. Eu não faria isso, não. Falar a verdade. Então, vamos. Eu acho que mãe é mãe, como diz isso. Jota, nós estamos falando muito, vamos finalizar esse vídeo. Deus abençoa a todos. Já foi, o nosso PIX é 79988-5971-74 e tchau!